Pra todas as mina firmeza, pra todos os caras da peste, vai começar mais uma... A Barra da Leste! É isso mesmo! Então, vai ter um busão que começa, joga a mão pro Atalho Zona Leste daquele jeitão! Tô vendo mó baixada, hein? Tô vendo mó baixada, hein? Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! 3, 2, 1, RIMA! Esse aqui é o Jardim, tudo bem, tá com uma camisa que tá rodeada de diamante Mas na verdade eu acho que eu nunca me deslumbre com essa joia, é por isso que é insignificante Eu vejo brilho na olhada das pessoas, e pra mim isso sempre vai ser o bastante Você pode trazer um monte de riqueza, mas se não tem tentativa de humidade, nunca vai ser semelhante E por isso que você vai apanhar, planta a mão no pês, consumar não é toxicolo Na verdade você tá percebendo que eu tô importando igual a mulher desossista, então eu já decolo Esse cara vai parar o quinto dos infernos, vai sentar no colo do capeta Mas depois eu vou tirar o capeta do inferno para mostrar que aquilo vira só uma treta Em questão de 2 oitava, em questão de 2 segundos, eu transformo o inferno no céu É porque a questão de transformar a vida das pessoas foi uma coisa que sempre coube no meu papel Bota esse pra geral, certo? Bota esse pra geral, certo? Mano, ele já deu caô, pois a joia do meu pescoço não define o brilho que eu tenho A pessoa que eu sou Cê tá entendendo? Cê tá entendendo? Não tem a manha Sabe por que que cê tá na corrida? Anda na pista, mas não me acompanha Hoje ele vai me mandar para o inferno Cê não entendeu? É o conteúdo Manda pro inferno, não foi subalterno Com a força de Deus eu vou congelar tudo Cê tá tremendo? Te bota agora seu nóia, pois eu sei que você boia Eu sei que é fácil me comparar com uma joia E adivinha o canto que eu tô Todo canto eu sei que você repete Pois eu sei que cê nunca compete Sabe por que é joia? Pois eu sou a joia da leste Palmas, 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 palmas Nenhum round termina em silêncio, certo? Obrigado, obrigado Vamos pra votação, Rafli Rasteiro da forma que aconteceu Esse foi só o primeiro round Barulho pra quem gostou das rimas de Peter do Buzão Isso mesmo Diferentemente o barulho pra quem gostou das rimas de Jorgin Jorginho Não resta dúvidas, Jorginho ou A0 Mas quem terminou? Começa Então joga a mão pro alto, a ex-zona leste Joga a mão pro alto daquele jeitão Na mão humildade mesmo Penúltima leste do ano, carai Cês tão fazendo parte dessa história, tio Vem com nós Pode mandar a mão pro alto, não é assalto não, tio É hip-hop Vem com nós Puxa meu Eu 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 que o beat O que vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura grita Hip-hop-e Hip-hop-e O que vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura grita Hip-hop-e Hip-hop-e Então ele falou da mão no meu pescoço Cê sabe que essa é a ideia Agradeço por tá no meu pescoço Que se tiver na sua, quebra a traqueia Cês tão pensando? Eu tenho ideia Por isso mesmo, essa batida Corda pra zero, senão vai ser um dois a zero Ou seja, corda pra vida Senão hoje você toma Perde na primeira e volta chorando pra casa Pois eu sei que você é só a lua Sondra habitacional, pique a NASA E eu sei, perto é do busão Que você tentou, mas cê foi em vão Enquanto isso, você não contorna Você é do busão, eu do trem de burro, uma plataforma Vamo assim, vamo assim, vamo assim, vamo assim Vamo assim, vamo assim, vamo assim E mais em três, dois, um e vá Cê falou que era a última batalha da minha vida Sempre foi isso, meu amigo, sabe é só Eu entendi que é a última batalha da minha vida desde a primeira Porque assim eu sempre dou o meu melhor E você falou como se fosse agora eu acordo para a vida Sabe que eu sou bem ligeiro Quando eu acordei para a vida nem dei teu travesseiro Mas eu tive que matar os meus pesares, eu deu no primeiro E olha, sabe que eu boto pra dormir Nesse momento sabe que você já tá na sede Fala plataforma, mas é plataforma 934 Porque você tá de cara com a parede Tava pensando se transformar Só que na verdade, meu amigo, esse é o teste Você tava respondendo o ataque do primeiro rádio Porque não teve criatividade, suficiente peste E olha, sabe uma coisa que eu lembrei? Porque sinceramente eu tenho determinação Você falou que você era uma joia Só que agora você entrou em contradição Tem várias joias que eu conheci Diamante, esmeralda, topaz, rubi Eu pude conhecer E nenhuma delas tinha um brilho falso Igual o que eu encontro dentro de você Terceiro round na casa Vocês pediram, vocês vão ter, certo? Pra quem não tá ligado Quando, ó, é dois rounds, um pra cada Vocês querem que tenha mais um round Já vem todo mundo desse jeitão, nesse coro, certo? Terceiro, vamos de novo Terceiro 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 Vamos lá pro alto aí Senão o DJ Adler não vai soltar o beat, tio O bichão é como? Ele vê tudo, filho Vai matar a goza na mente Mais alto Mais alto Vou, 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 vou Não se intenso Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver Sanky! Quero ver, quero ver Sanky! JT, situação pet É nóis Ele falou até de extração de trem Mas você sabe que é simprovisação Porque hoje a sua cabeça eu jogo em Itaquera O corpo eu jogo pro carrão E esse cara que nunca tá entendendo Por que que eu falei de Itaquera Isso é trincheira, sua rima não é verdadeira Você só falou besteira, Itaquera já era Por isso eu não tô chegando Vocês sabem bem que agora eu só vou mostrar Tudo bem, você falou do primeiro round Eu pude responder o que você veio atacar Realmente mano, eu só cheguei com a minha resposta E você já sabe que aqui você toma um pau Primeiro round também teve até o segundo Só que no terceiro eu venho com o chute do Rugal Quero que se foda até porque sinceramente eu vou falar um fato Você tenta me enfrentar mas vai acabar magoado Que se foda o Rugal, paga papo e ouro incorporado Esse cara falou que vai me deixar na linha Nesse momento você sabe eu apetrejo Você vai deixar minha cabeça no Itaquera Porque eu ressuscito depois de rimar nesse trecho E ó, sabe que eu vim pra te acertar Até porque eu vim fazer magia Nesse momento você poderia alcançar A gente tá aqui, eu tô com muita alegria Corinthians Itaquera, mas sabe que eu te furo É por isso que esse cara vai ver o poço Na verdade mano, você não ganha nem com esforço Você tá no Itaquera, mas com atitude de porco Não, não tem atitude de porco Mas você já sabe que no verso eu priorizo Não é atitude de porco, única coisa que eu tenho de porco É tipo o seu corpo que é igual a lama que eu piso Você tá entendendo? Eu não tô tremendo Mas você já sabe, perdeu o juízo Sabe o porquê que é extensão de trem? Se o assunto é rap eu nasci em paraíso Você nasceu paraíso, mas agora vai morrer por isso É por isso que eu tenho terra célula Você falou que era pouco, então eu vou pegar toda essa lama E vou começar a trifumar ela em pérola E você nunca me julga para mim Até porque sinceramente agora eu admito Eu era um verme que virou o porco, que virou diamante E você era um dragão que virou mosquito Peraí Só que isso daí Eu nunca entendi usar meu corpo para fazer uma pérola Você pensa que isso é medroso Pelo visto você precisa da minha essência Da minha carne e do meu corpo para criar algo valioso Você tá entendendo, mas tô tremendo Mas você já sabe que isso que é miragem Sabe o que é que o Peter tem a ver com o porco? Eu sou tipo uma pérola, você é tipo uma plagem Tô lavando a tua mente competente Porque você sozinho nunca faria É por isso que nesse momento eu rimo no futuro do pretérito Hoje eu te dei com a pitaria Vou falar uma coisa pra se aprender Até porque sinceramente sabe que eu sou louco E pra que que eu vou querer pegar teu peso Se o meu suor pesa muito mais do que teu corpo? O meu suor não pesa Por isso você sabe que você faz a reza Infelizmente eu sei que você não versa Pois você faz a reza, mas ela não é sincera Você falou que o suor pesa mais do que o meu corpo Agora meu mano, você vai que a... Você perdeu a rima porque você entrou em contradição Você deu uma opinião que era muito mais que suja Você falou que minha reza não é sincera Mas você não controla a minha fé, então se acusa Nesse momento você vai tomar na tua bunda Sabe o porquê? Eu vou falar na linha Você paga de fé, você paga de crente Não faz a sua oração ser mais valiosa que a minha É isso mesmo, palmas, palmas, palmas pra essa batalha Na verdade, daquele gritão Máximo respeito, certo? Vamos junto Som vai passar pra próxima fase Vamos da forma que aconteceu Rápido e rasteiro Barulho pra quem gostou das rimas de Jorginho Máximo respeito na Jorga da Leste Diferentemente barulho para as rimas de Peter do Busão Não restam dúvidas Peter do Busão para a próxima fase Muito barulho para a Jorginho